Pessoal sempre me pergunta de coisa do Japão Ah, Velberan, tal franquia é famoso no Japão Tal jogo é famoso no Japão Porque eu morei no Japão, né? Morei por 10 anos lá E eu comecei canal no YouTube morando no Japão Produzi bastante vídeo lá e tal Mas, gente, faz 6 anos que eu voltei pro Brasil E as coisas mudam, né? Que nem os 10 anos que eu fiquei no Japão Quando eu voltei pro Brasil, tava tudo diferente aqui Tava tudo diferente, né? Vê os bairros que eu nasci lá, tava todo mudado, né? Muita coisa eu já não reconhecia mais O comportamento das pessoas também muda O mercado também muda Então, assim, eu não tenho mais autoridade Pra falar como que as coisas são no Japão Por isso que eu não tenho essa autoridade de vivência, né? Eu tenho a autoridade de experiência do tempo que eu passei lá Mas, pra acompanhar as mudanças Eu vou vendo gente que tá lá no Japão E produz conteúdo pra se atualizar Por isso que hoje eu vou trazer um reactzinho aí Do vídeo do Poeira Jogos Grande Vitor Isui Nosso querido correspondente de Retro Game, principalmente Que mora lá no Japão E ele faz muito vídeo do jeito que eu fazia lá, né? De unboxing de produto que sai Falando sobre o mercado, né? As coisas que tem lá Porque uma coisa é a gente, tipo, tá aqui no Brasil E ver um Twitter Ver uma postagem, um vídeo De quem tá de fora Outra é você tá lá no ambiente Você tá em contato com as lojas, né? Eu não digo nem conversando com o pessoal Mas você tá em contato com as lojas Você vê o que que tá sendo exposto Nas revistas, nas propagandas Então é uma visão completamente diferente E ele fez um vídeo Falando como que estão O Mortal Kombat 1 e o Street Fighter 6 no Japão Faz um tempinho eu fiz um react De um vídeo falando do Sonic Foi de outro canal O Esque Japão Falando de Sonic Que não era nada popular no Japão Muita gente aqui do Brasil estranhou isso daí Mas era uma coisa que eu sabia Pelo tempo que eu morava no Japão, né? E agora vamos ver aí o que que o Vitor Sweet tá falando do Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6 Spoiler alert O Street Fighter, eu sei que é super popular no Japão Imagino que continua sendo O Mortal Kombat 1, ele mal existe no Japão O que eu via de Mortal Kombat 1 Era um ou outro jogo lá Eu acho que era de Mega Drive De Super Nintendo Lá do Mortal Kombat 1 2 Principalmente eu via em algumas lojas E com uma baita de uma etiqueta Falando que o jogo era super violento, né? Um desses jogos de Mortal Kombat que tinha saído lá Ele foi censurado na hora do Fatality A tela ficava toda em preto e branco E os outros jogos, né? Na época que eu tava lá O Mortal Kombat 9 O Mortal Kombat X Eles nem foram vendidos no Japão Você só conseguia eles através de importação Tem gente que acredita que Mortal Kombat é censurado Ele é proibido de ser vendido no Japão Mas até onde eu sei Não tem nenhuma proibição desse tipo Ele não é vendido Primeiro, porque se ele fosse vendido Ele ia ter que receber etiqueta de 18 anos Certo? Porque jogo que sai com essa etiqueta lá É tratado quase como um conteúdo pornô Né? Eles não podem expor nas lojas Nas partes mais comuns da loja Tem lugares especiais Pra eles colocarem esse tipo de jogo Não é que nem em tudo quanto é lugar, né? Que chega a moleque de 13 anos numa loja E vende Mortal Kombat pra ele Que os caras não tão nem aí Não é assim Ele só vende pra adulto mesmo É questão de divulgação Marketing e tal Também é bem prejudicado Né? E acaba afetando as vendas do jogo Fora que o japonês realmente Eles têm repulsa Pelo conteúdo mais violento Mais gráfico do Mortal Kombat Né? Apesar da gente ver em animes Né? Às vezes rola uns desmembramentos E tal É coisa que normalmente O japonês não gosta De ver nos conteúdos deles Daí japonês mesmo Já falou pra mim, né? Que eu trabalhei com um cara Que falou que não gostava Dos jogos da Tecmo Porque Fez assim, né? Tem desmembramento, né? Ele fez uma cara assim Nem a pau que eu jogo essas coisas Então é da cultura deles Por isso que Mortal Kombat não existe lá Essa é a impressão que eu tinha Quando eu morava Vamos ver o que o Isuisão aí Vai falar pra gente, beleza? Ah é, outra coisa Antes de colocar o vídeo O Isui Ele é meio turista no YouTube, tá? Ele aparece Faz uma temporada aí de vídeo Daí às vezes ele some Em um, dois, três meses Aí ele volta a fazer vídeo, né? Que ele não trabalha Só com o YouTube lá, né? Ele tem o trabalho dele lá e tal É outro trabalho, né? E... Então às vezes dá os corre lá Ele... Puf, deixa de fazer vídeo O pessoal vem perguntar pra mim Daí Vê o Beran Cadê o Isui? Não sei o que Eu não sei, gente Eu não sou casaco com ele Não, o Isui é muito meu amigo Eu adoro ele Já fez contribuição aí pro canal, né? Eu tenho o zap dele e tal Mas eu não fico perseguindo o cara lá Perguntando o que aconteceu com os vídeos dele, tá? É assim mesmo, beleza? Às vezes ele sobe, às vezes ele volta Então agora esse feed já é bem novinho E ó, não se esqueça de passar lá no vídeo do Isui Deixar uma curtida Se inscreva no canal também Um comentário Afinal, a gente tá reagindo ao vídeo dele É bom a gente redirecionar a galera lá também, beleza? Eu fiz uma postagem aqui na comunidade do canal No Twitter e no Instagram Pedindo pra você me mandar perguntas Pra eu responder em vídeo E como sempre, vieram centenas de perguntas Muito obrigado pelo carinho Eu selecionei algumas E se eu não respondi a sua Manda de novo Porque eu tentarei fazer esse tipo de vídeo Com mais frequência Porque realmente é algo que você gosta muito, né? Então, como que é você que manda Eu faço Portanto, vamos começar logo Então, bora! Bora! Safado fez o... 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 O que tem muito resposta, né? Pega o marchamativo E vai responder lá a galera Aí, provavelmente o vídeo vai ter vários temas Vamos assistir um minuto E ver quem vai dar Agora o Super Mario também faz Muito bom Vou fazer mais vezes por cima Gostei da intro dele, hein, mano? Fica sutil, como? Kaisen no Jujutsu 6134 Os videogames lançamentos São baratos Comparados com o salário mínimo Japonês ou não? Aqui no Japão Não existe de fato um salário mínimo Tem uma média Do que vale uma hora De serviço de uma pessoa Que é pouco mais de mil ienes Então, o dia de trabalho De um japonês É em média Dez mil ienes Um pouco mais Um pouco menos Um jogo de lançamento Varia entre cinco A sete mil ienes Então, o jogo Triple A No lançamento Se paga com quatro A seis horas De trabalho aqui no Japão Robson Matos Assim, tem um salário mínimo Lá no Japão Tá, só que realmente Eu nem sei quanto que é Eu acho que é Quatrocentos ienes Quinhentos ienes Eu nem sei quanto que é Mas tem uma lei de salário mínimo Mas, tipo, ninguém pratica isso daí Né, tá certinho O que ele falou Na época que eu trabalhava Salário de homem Era de mil A mil e trezentos ienes Né, geralmente E de mulher Costumava ser Oitocentos, novecentos Mulher recebe menos Lá Eu não sei como é que Tá assim ainda Pelo que eu sei Tá Beleza E é isso mesmo Você consegue comprar um jogo Com um dia de salário Lá E sobra Né, o problema É sobrar o dinheiro Pra você comprar o jogo Aí que tá o problema É que o custo de vida Lá no geral É bem caro Mas sim Você consegue comprar Joguinho assim Tipo É Um, dois jogos Por mês Né, dá pra contar sim Trabalhando lá 83 Isui Jogos baseados em filmes De super-heróis Como por exemplo Spider-Man Fazem sucesso no Japão Esses filmes fazem sucesso No mundo todo De modo geral O diferente É que aqui no Japão Os cinemas Não são tomados Por produções estrangeiras Como acontece aí No Brasil Por exemplo Pelo contrário Eles colocam Mais salas de filmes Japoneses Que estrangeiros Isso o ano todo Isso torna as produções Nacionais japonesas Mais populares Que as estrangeiras Outra coisa Os filmes Estrangeiros Mano Levam assim Às vezes Meses Pra chegar lá Sempre lembrando Que os filmes do Sonic Que tinham saído Em fevereiro Aqui no Brasil Lá nos Estados E tal E no Japão Foi sair no meio do ano Só pra vocês terem uma ideia É assim Então Eu acho que quem é Mais antenada Sempre esse tipo de produção Até desanima De assistir Demora Pra um caramba E realmente Os filmes Ocidentais Não são tão populares Lá Como são aqui E o que eu Mais via Galera assistindo Era Filmes de ação Eles gostavam muito De filme de ação Tipo esses Carga explosiva Tal O japonesado adora Os atores Desse filme também Os caras adoram Agora outras Já são Bem nicho Lá E é bem por isso Porque eles tem Muita produção nacional Que galera assiste Tem bastante filme Bem novelinha Da Globo Esses filmes Globo Assim sabe Tem um monte Vem Massimo Tem um monte Aí tem uns filminhos Mais cabeça Mas tem bastante produção De cinema Japones O pessoal assiste Filme japonês É isso aí Conso Gomes 2139 Quando foi anunciado O remake de Super Mario RPG Como foi sua reação? Pois eu lagrimei de felicidade Se gostou Conta pra nós Como você está Pra estreia do game Eu vou confessar Eu só joguei Super Mario RPG Nos emuladores E te falo Que me arrependo De não ter jogado na época Ou talvez não Pois eu não saberia jogar E não apreciaria de fato Como deveria Quando foi anunciado Esse remake Eu realmente fiquei empolgado Tanto que vai ter vídeo Aqui no canal Da mídia física No lançamento Se tudo der certo Né Nintendo Ajuda aí Maurício Ih tá ruim assim Lá no Japão também Ih carai Porque uma coisa assim Que dá saudadezinha Do Japão É justamente Tipo o jogo saiu Você vai lá no Na loja Você compra no dia E já chega em casa Assim né Ou Quando trabalhava em fábrica Ainda eu meti o atestado Lá não era bem atestado A gente tem em Yu-Kyu Que é tipo Alguns dias Que a gente tem Tipo um banco de horas Não é bem banco de horas Mas a gente tinha Alguns dias Pra pegar De folga remunerada Daí tem que avisar Antes Bem antes Eu sempre pegava Nos dias de lançamento De jogo Né O jogo que eu tava Querendo mais jogar Pegava lá Dez horas da manhã Tava na porta da loja Lá já pra pegar o jogo Voltar pra casa E começar a jogar Aqui Mídia física demora Pra chegar Né Principalmente da Nintendo Agora tá falando Que vai ter mais jogos Dia 1 Lançados aqui Na mídia física Mas Antes Tipo Às vezes demorava Uma semana Pra mais Pra chegar A mídia física E aí Você tá com Ansiedade Pra jogar Acaba demorando Mario Wonder Mesmo demorou Uns dias Pra chegar E por isso Que eu atrasei Conteúdo Pra vocês Agora eu fui Falando desse jeito E parece que Tá Azedando a coisa Lá também Né Tavares Arquiteto E Sui A minha pergunta Que eu faço É o seguinte Como anda o mercado De jogos Em mídia física No Japão Está decaindo Para mídia digital Que nem no ocidente Ou ainda resiste Bravamente Aqui no Japão É um dos poucos lugares No planeta Que o antigo E a novidade Convivem de forma Tão harmônica De um lado Você tem construções Mega tecnológicas Com tudo automatizado E no outro Castelos antigos Totalmente preservados De séculos De existência O mesmo acontece Com os aparelhos E as mídias Aqui tem aparelhos De fita cassete Novos Pra vender Nas lojas CDs E DVDs São Isso é verdade Assim Foi uma coisa Que eu vi Quando cheguei No Japão Mas quando saí Já não via mais Mas tinha loja Que vendia fita cassete Ainda Comercializados Em qualquer loja De departamentos Inclusive Nos carros É extremamente comum Ter leitor de DVD E CD Fora o fax Toda empresa Usa fax Aqui Dito isso É claro É claro É claro que as mídias físicas Resistem por aqui Toda loja de games Tem corredores de jogos Em mídia física Pra vender Principalmente Porque há um comércio Desses jogos usados Também Só que evidentemente Há muitos anos A mídia digital É mais consumida Entre nós gamers Isso no mundo todo É claro O que eu acho Que provavelmente Vai acontecer É que aqui no Japão Será um dos últimos Ou se não O último País A realmente Descartar a mídia física Quando isso vier a acontecer É um dos rumores Que tem do Switch É que Ele vai lançar Uma versão 100% digital Sem entrada De fitinha E quando saiu Esse rumor Primeira coisa que eu pensei Foi no Japão Porque é bem isso Que o Sui falou Inclusive A parte de venda usada Lá Tem gente Que tipo Compra o jogo Que nem eu falei Que 10 horas da manhã Tô lá na porta Da loja Pra comprar o jogo Só que Tem gente Que pega o jogo Eles passam o dia inteiro Jogando Racha ele E 5, 6 horas da tarde Terminou o jogo E vai pra loja E revende Sério gente Porque Você vai na loja De manhã Só tem o jogo novo Você vai na loja De novo De noite Já tem o mesmo jogo Usado Pra vender lá Por uns 20% A menos Mais ou menos Do valor Eu normalmente Achava que não compensava Pegar num valor Próximo Do jogo novo Daí eu pegava o jogo Lacradinho mesmo Só que Tem gente que faz isso Por quê? Porque se eles vendem rápido Eles pegam dinheiro bom ainda De retorno do jogo E aí eles só enteram Pra comprar Outro jogo E tem aqueles que Deixam em casa também Tipo como se fosse Investimento Por isso que No Japão A gente encontra Jogo de Super Nintendo Que era Caixa de papelão Novo Você vê o negócio Ele tá novo Tá intacto Eu trouxe um só Uma fita só De Super Nintendo Aqui né Do Street Fighter 2 Turbo Se eu mostrar Vai tá novo Porque os caras Conservavam Né Desse jeito aí Pensando em vender No futuro E vocês podem ver No cenário do Insuí Tá cheio de caixinha De Super Nintendo Lá desse jeito É por isso que Realmente A questão do japonês Ainda prezar Muito a mídia física Não é só Porque gosta De mídia física Porque eles revendem Lá e Tenham dinheiro de volta Coisa que a gente Não tem na digital Parabéns Parabéns E sui pelo canal Assisto todos os seus vídeos Valeu Obrigado Fala pra gente Como está sendo O lançamento De Street Fighter 6 E Mortal Kombat 1 Aí no Japão Abraços Street Fighter 6 Como qualquer Street Fighter Lançado por aqui É um evento Revistas de videogame Colocam o jogo Na capa Até revistas Que não são específicas De games Como entretenimento Ou tecnologia Estampam imagens Do jogo E muitas revistas Especiais Falando de Street Fighter Aparecem Por causa do jogo A Capcom Comprou horários Na TV E passam programas Com cosplay E cos pobre Também Dos personagens Infelizmente Não dá pra mostrar Essas imagens Por aqui Porque a TV Japonesa Veta tudo Sim Eu já tentei Agora Mortal Kombat 1 É diferente Apesar de ter sido Lançado aqui Normalmente Não houve nada De divulgação Que eu tenha visto Nem mesmo Postra Em algum ponto de venda Pode ser Que até tem Em algum lugar Mas eu Particularmente Não vi nada Nem nas revistas Nem nas lojas Agora Só dele ter sido lançado No Japão Já é um avanço Do caramba Porque o Mortal Kombat 9 Mortal Kombat X Não foram Mortal Kombat 11 Eu já tava no Brasil E eu não sei Então só dele Já ter sido lançado No Japão Já é um avanço Do caramba Realmente E aquele negócio Que ele falou De ter programa Quando lança Quando lança um jogo Grande Assim Não é espontâneo As empresas Pagam merchan Pra TV Pra divulgar Nos programas Que lá no Japão Tem muito programa Tipo de auditório Lembra do Gugu Assim Não sei se É mais os Gugu Da vida Que tipo Tinha um apresentador E aí eles Botavam um monte De famosinho Pra ficar sentado Lá Fazendo comentário Então tem muito programa Desse tipo No Japão Aí eles Chamam Alguma atração Alguma coisa Ou botam Os famosinhos Lá Pra jogar Algum jogo Que tá saindo Eles fazem muita Promoção desse tipo Que né Merchan tal Mas era um conteúdo Bem bacana Pra quem tava no hype Tava esperando o jogo É um negócio legal Pra acompanhadura É saber os horários Que passa Pra ver E também Como ele falou Não tem muito Na internet Tem algumas coisas Antigas Programas assim Mostrando Jogos mais antigos Mas realmente Se bota aí Na internet Os caras Tiveram várias Perguntas Sobre o mesmo tema Eu selecionei Duas perguntas Então se você Fez uma pergunta Parecida Se sinta representado Alexandre Vieira 9770 Olá Isso Você notou Em qual ano Aproximadamente O mercado Retro Gamer Começou a ter Preços mais caros Nos consoles Jogos E acessórios No Japão Isso está relacionado A interesse Em jogos Antigos No ocidente Que cresceu Nos últimos Anos E os japoneses Continuam Não dando Atenção Para o mercado Retro Gamer Abraço Ronaldo Wagner 8544 Olá Isui Adoro Seus vídeos Você é fera Isui Uma pergunta Aqui no Brasil A gente tem A sensação Que os jogos E os consoles Estão cada vez Mais caros Você tem Essa percepção Aí no Japão Com os preços Dos games O preço Dos jogos Consoles E acessórios De games Aumentou Sim Aqui no Japão Nesses 6 anos Que eu moro Aqui Eu vejo Bastante diferença E os motivos Realmente Eu acho Que o Alexandre Está certo O interesse Do ocidente Acaba influenciando E você Que está aí No Brasil Consegue comprovar Isso Vê que nos locais De venda Em eventos Ou lojas Especializadas Jogos Da quarta E quinta geração Geralmente São japoneses Então esses jogos Vieram daqui E realmente O público japa Não liga muito Ou não liga tanto Quanto nós Só que se soma Que esses produtos Não são mais fabricados E os que são Não são mais da época São reproduções de hoje E aí Se o interesse Continua o mesmo Mas o número De unidades disponíveis Para o comércio Vai diminuindo Os preços aumentam O único modo Dos preços abaixarem É que as pessoas Não tenham mais interesses Nesses produtos E a gente vê Que não é isso Que vem acontecendo Então Isso daí também Me perguntavam Quando eu estava No Japão Ah como é que A cena retro game Não tem Não tem cena retro game No Japão Ele tem loja De jogos antigos Só que Tipo Geralmente a gente Viu uns otaku Uns velho menerdão Lá Comprando Ou às vezes Um tiozão Que vai lá E quer pegar Alguma coisa Para a nostalgia Só que a gente sabe Que tem colecionador Lá no Japão Por causa Da Das ofertas Que a gente vê Em sites de usado Em leilão A gente sabe Que tem colecionador Mas a impressão Que dá É que os caras Tudo moram em caverna Não é que nem aqui Que a gente tem Uma retrocom Que é evento Dedicado Para retro game E tal E pelo visto Isso daí também Não mudou Outra coisa Que complicou Para os preços Lá do Japão Eu imaginei Que ia subir Mesmo É que Tem muito Vendedor Do ocidente Que compra Do Japão Para revender No ocidente Como o Isso aí mesmo Comentou Realmente Nas feiras A gente vê Aqui Tem um monte De loja Vendendo Jogo usado Japonês Eles compram De lote No Japão Mandam para cá Para revender Mais caro Obviamente Tem muito disso Nos Estados Unidos E eu vi isso daí Porque teve uma época Que eu comprava Jogo em leilão Nos leilão Da Yahoo E Bicho Os leilão Lá Quando era lote Essas coisas O bagulho Pegava fogo Os leilão Lá Pegava fogo E era tudo Gente de fora Tentando comprar Para revender No ocidente Aí claro Os jogos do Japão Estão tudo Saindo de lá Indo para o ocidente Vai encarecer Mesmo Então Um pouco Mais uma coisa Que eu não tenho Saudade do Japão Comprar jogo usado Mais uma vez Duas perguntas Que tem mais ou menos O mesmo conceito E eu tenho certeza Que tiveram outras Também Então também Se sinta representado Ibru Pereira E Sui Qual o jogo Da sua vida Aquele que te fez Ficar apaixonado Pelos games Abraço e sucesso E o Alan Michel Você tem algum jogo Ritual Jogo O qual Joga até o fim Pelo menos Uma vez por ano Isso não tenho O que pensar Alex Kidd Em Miracle World Do Master System Inclusive Foi um dos primeiros jogos Que eu quis Realmente Comprar Aqui no Japão Esse game É várias vezes Primeiro Na minha vida É o primeiro jogo Seguiu de fato O primeiro jogo Que eu zerei E meu jogo favorito E todo ano Eu pego ele Para jogar Pelo menos Uma vez Tenho um carinho Muito grande Por aquele orelhudo Rodrigo Ferreira Eu estava vendo Os vídeos Mais antigos Do canal E vi que ele existia Antes de você ir Para o Japão Como surgiu a ideia De criar o canal E como foi todo O processo De mudança E começo Da coleção Em outro lado Do globo E como foi todo O processo De mudança E começo Da coleção Aí do outro lado Do globo O canal surgiu Da vontade De querer falar De games Eu não sabia Como Mas queria Compartilhar Experiências Que eu tive Depois eu comecei A pesquisar Sobre esse universo Que nós somos Detalhe que vocês Pegarem lá Do isso E ele começou O canal No Brasil Tá Aí ele foi Para o Japão Se você for pegar Do momento Que ele foi Do Japão Assim para frente Você vai ver Os jogos Acumulando Assim Amontoando No cenário dele É uma legal Apaixonados E quis Contar as histórias Sobre os bastidores Dessas empresas Pessoas Jogos Consoles Pois o jogo O videogame Não é só O produto final Tem todo um conjunto De acontecimentos Que deram Como resultado O que a gente conhece Seja um sucesso Absoluto Ou um fracasso total E foi contando As histórias Dos bastidores Da indústria Que eu achei Meu norte Eu não tinha Quase nada No Brasil O que eu tinha Eu trouxe Que foi um Playstation 3 Que é extremamente Importante Já contei a história Aqui no canal E o Playstation 4 Eu nunca pude ter Dois consoles De videogames Ao mesmo tempo Sempre tive que vender Um para conseguir Comprar outro Como a grande maioria Das pessoas No Brasil É né Você tá ligado Videogame do Brasil É quase um luxo Bom Por hoje é isso É isso aí Então tá aí O vídeo do Isui Claro que recomenda A inscrição No canal dele Todo mundo Indo lá Dá joinha Pro Isui Também Deixa eu passar O link Pra vocês A gente faz React aqui Mas a gente direciona A galera Pra dar view Que a gente Tá redirecionando Pra gente aqui Então a gente Redireciona de novo Faz a coisa aí Um react Bacaninha Beleza E ah Bem legal o vídeo dele Né Que assim A parte que eu fui assistir Mesmo Era uma parte pequena Mas ele acabou falando De várias coisas legais E deu pra ver Que o Japão Mudou Mas não mudou tanto Né Desde que Eu saí de lá Que Lançar o Mortal Kombat 1 Pô Já é um avanço Do caramba Né O que eu vi Assim Tipo Fallout 3 Né Ele tinha sido lançado Com aquele Selão De 18 anos Teve toda aquela Sessão lá Só que eu tinha Comprado importado Em inglês Que é outra coisa ruim De comprar jogo no Japão Né Que tem muito jogo Que até tem tradução Em português Mas lá não sai a tradução Às vezes o jogo Só tem em japonês Não tem nem em inglês Aí fica zoado De jogar Mesmo se tiver Fluência em japonês Né Jogar jogo De outro país Em japonês É complicado Mas era pouquíssimos Jogos desse tipo Que saia lá E Mortal Kombat 1 Saindo Então já dá pra ver Que teve uma mudança Né E pelo que ele falou Deu pra entender Que a galera Já tá começando A aceitar mais A mídia digital Né Que isso é Outra tendência Que a gente tá tendo Aqui no ocidente Que os velhão Que tem mais idade Prefere as mídias físicas Ainda Né Mas a molecada Já não tem mais amor Em caixinha Em ficar guardando Disco de plástico Essas coisas Elas preferem digital Né Porque é mais rápido Tem que pegar E acabou Então é provável Que a questão De mídia física E a mídia física Mesmo Acabe morrendo Quando Não digo A minha geração Mas umas duas gerações Atrás da minha Já Já morra com eles E as próximas gerações Não queira nem saber Dessas mídias digitais E provavelmente O último lugar do mundo Que a mídia física Vai cair É no Japão Exatamente como ele falou Então bem legal As impressões Do isso e isso aí Prima Uma delícia Cara Esse japonês lindo